VDL FC, Manang Maudoko FC 5 a 0 e a jogo contínuação Liga Futebol Feto Timor-Leste de Rio de Rua Nulo. E a primeira parte, VDL lidera a queda 3 a 0. Jogo contra a Liga Futebol Feto Timor-Leste de Rio de Rua Nulo entre VDL FC contra Maudoko FC. Deberia a realização Campo Democracia Dili fin da semana. Terminou o resultado 5 a 0, vitória para VDL. VDL FC, Manang Maudoko 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 FC, Man o 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